Olha aí, vai, César! Olha aí, César! Vai, vai, vai! Vai, vai! Ah, por isso! Que fogo! Ai, dai, dai, de boa! Ai, porra, comada! Não, 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 você leva a pular isso aqui! Não é, é! De bobia! Uuuu! Ai, dai, de boa! Vou dê uma volta! Um! Dois! E.... Nem doce! Levanta, meus crorons! Ah! Toto lado aqui! Ai, dai! Não, não, avô! ae ai ae 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 ae